Galera, compartilho com vocês aqui duas dicas de como tirar prints aqui da tela no smartphone da Xiaomi. Você está navegando aqui na internet, eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira é simplesmente você vir aqui na barrinha aqui e tem aqui a opção de print. Clicar aqui sobre ela, ele tirou o print aqui da tela do seu smartphone. Já? E agora, a outra opção que você tem aqui é o seguinte, você pode pressionar os três dedos na tela e puxar para baixo. Ele vai tirar aqui o print também rapidamente aí da sua tela, beleza? Então é isso galera, eu quis compartilhar com vocês essa dica aqui para você que está iniciando com o smartphone da Xiaomi e ainda não sabe dessa dica. Ou para você mesmo que já faz o bom tempo que tem e ainda não sabe que é possível tirar o print aqui da tela utilizando os três dedos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube que é o Sininho para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.